Olá, eu sou o Celso. Olá, eu sou a Bianca. E nós somos atores do Ministério de Arte Sentinelas da Manhã. Viemos aqui falar sobre o Cadastro Municipal de Trabalhadores e Trabalhadoras da Cultura de Urupês. Este cadastro é muito importante para que possamos mapear as pessoas que trabalham com arte e cultura na nossa cidade, de todos os segmentos e expressões culturais. Por exemplo, se você é tatuador ou tatuadora, trabalha com artesanato, poeta ou poetisa, é ator ou atriz, canta ou toca, é artista circense, é dançarino ou dançarina, trabalha com artes visuais, esculpe, pinta, grafita, desenha, trabalha com fotografia ou audiovisual em geral, trabalha com moda, ou atua no movimento de skate, patins, rap ou cultura hip hop. Se você trabalha com comidas típicas, que é quituteiro ou quituteira, atua na área de gastronomia, participa dos centros e espaços de cultura alimentar, base comunitária, agroecológica e de culturas populares e tradicionais. Participa de manifestações de folha de reis e cultura afro-brasileira. Faz parte de grupos de capoeira. Se você promove ou trabalha na produção de eventos culturais, eventos de rua ou em espaços maiores, seja na parte técnica, como iluminação, montagem de palco, montagem de tenda e muitos outros. Esse cadastro é para vocês e para nós. Por que a gente deve se cadastrar? Esse cadastramento é importante para mapear e entender quem são os trabalhadores da cultura da nossa cidade. Como também será importante para melhor direcionar os recursos de cultura diante desse período de pandemia que estamos vivendo. Como, por exemplo, a Lei Aldir Blanc, que foi sancionada recentemente, irá trazer recursos para a nossa cidade, buscando acolher o setor cultural tão afetado nesse período. Esse cadastramento, inclusive, identifica pessoas que se encontram em vulnerabilidade e precisam acessar esse tipo de recurso. E como podemos fazer esse cadastro? Vamos deixar aqui na descrição do vídeo o link e todo o material descrito para que você possa entender os procedimentos do seu cadastro. E se você tem um amigo ou uma amiga que trabalha na área da cultura, mande esse vídeo para ela. Se você acha que essa pessoa não tem acesso à internet, celular ou computador, faz um amigo legal e passe o número do Departamento da Cultura que vai aparecer aqui embaixo ou na descrição do vídeo também. Assim, ela vai poder ligar e agendar o seu cadastro pessoalmente ou então por telefone mesmo. Bora se cadastrar? E não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Tchau, até mais!